Vibrações positivas, estamos de volta! Gostei, você foi mais rápida do que ela. Foi. Você foi muito mais rápida. Você tá com agilidade total. É, com agilidade. Viva o São Pedro, galera! Estamos aqui de volta com o seu programa canal elétrico, diretamente do Rancho de São João, aqui diretamente do Shopping Rio Mar. É o povo se divertindo, Sergipe vivendo intensamente os festejos juninos. Hoje nós vamos estar no Forró Siri, tem transmissão. Eu e a Jaqueline, a Jaqueline Cruz, estamos fazendo a transmissão também do Forró Siri. Olha o Barreto, os Barreto tá aí. Vem cá, Barreto. Tá passeando? Vem cá, rapaz, vem cá. Vem cá, tá passeando. Você vai pegar a Mariana Fagundes, está lá no palco. Você me conta uma coisa. Beleza, agora em agosto tem a Festa do Peão lá em Barretos. É a Festa do Peão de Rodeu em Barretos, de 15 a 25 de agosto. Ô, Ivi, vamos fazer essa cobertura lá em Barretos, Ivi. Bora, Ivi. Você topa, Ivi. Alô, Bruno. Vou falar com o pessoal lá de Barretos pra gente mandar uma equipe. Fala com o Bodinho, que ele resolve tudo. Beleza, vai lá curtir, vai lá, vai lá. Vai lá que o Barretos tá na área, o Barreto, grande figura. E agora a gente vai com a Mariana Fagundes. Ela tá lá no palco cantando. Joga aí. Cadê a energia da terra do forró? Vem. Oh, vai. Oh, 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 oh. Não vou mais pensar em você. Vai. Na minha mente você não vai entrar. Vem. Eu só vim aqui te avisar. Eu fiz psicológico preparar. Que eu não vou mais te esperar. Não vou mais não, hein. Eu vou pegar todo mundo. Vira. Depois que eu ficar com essa cidade inteira. Aí você vai lembrar. O tanto que você não deu valor. E a sua única chance vai ser. Em alguma balada da vida eu te beijar. Será? Sem ver que é você. Joga. Joga. Então vem cá. Faz aquele jeito. Quando veja minha boca, fecha os olhos. E deixa o amor falar. O que tiver de ser será. Então vem cá. Faz aquele jeito. Dança comigo. E deixa o amor falar. O que tiver de ser será. Será que foi seu jeito de tirar a roupa? Falar do meu ouvido com a voz de socar. Só sei que tendo as coisas que eu quero por perto. Sua boca e o resto. Nada mais me importa. Depois que eu apago a luz. Lingo a TV. Fecha a porta. E se esconda o mundo lá fora. Qualquer coisa. Hoje eu vou ser feliz. Vai. Então vem cá. Faz aquele jeito. Vai. Quando veja minha boca, fecha os olhos. O que tiver de ser será. Então vem cá. Faz aquele jeito. Faz a cama balança. Quando veja minha boca, fecha os olhos. O que tiver de ser será. O que for de ser seu, na hora certa vai chegar. Onde no caminho bonitinho tem a fé. O que tiver de ser será. Mariana Fagundes cantando. Tá ventando aqui, né? Demais. Você curte muito aqui o Shopping Rio Mar? Curto, curto muito. Eu também. Eu gosto muito do cinema. É. Bacana. Gosto demais do cinema aqui, do Cinemark. Ô, Júlia. Vem cá, Júlia. Vem cá, Júlia. Júlia, fica aqui. O que é que você gosta aqui no Shopping Rio Mar? De fazer compras. Ah, essa parte, essa parte eu não sei se eu gosto muito, não. Ela gosta de fazer compras, de gastar, do Rio Mar Shopping. Gosta do cinema? Gosto. Aí é bom, é mais baratinho. Tá curtindo muito o São João? De férias do Master? Graças a Deus. Vamos lá, galera. Vamos agora com o recadinho da Maratá. O melhor que há. Nada melhor do que aquela pausa para um bom cafezinho. Ainda mais se for Maratá. Maratá tem a melhor linha de café. Então aproveita. Você vai conferir o tradicional, o puro. Vai ter também o superior, descafeinado e prêmio. Além do cappuccino tradicional e o chocolate. Tem também o café com leite tradicional e o descafeinado. E ainda, os cafés solúvel nas embalagens de 50 e 100 gramas. Eu, o seu brother Fabiano Oliveira, recomendo para você e toda a sua família a linha de café Maratá. Você vai encontrar no supermercado pertinho da sua casa. Já imaginou aquele cuscuz saboroso com o café Maratá? Hum, sabor demais, não é? Aproveita. Faz aí na sua casa aquele cafezinho e me convida que eu vou ficar feliz da vida. Olha, conheça toda a nossa linha completa Maratá. É agora no site www.maratá.com.br Ou nas nossas redes sociais, arroba Maratá Oficial. Produtos de qualidade é Maratá. Esse sim, é o melhor que há. Vamos nessa, galera! Agora você vai conferir os melhores momentos do sétimo Festival da Mandioca de Lagarto. Os repórteres Leonardo Barreto e Daniele Ferreira acompanharam os dois primeiros dias da festa. Olha, hoje a festa continua com as patricinhas, baby som, raio da celebrina e o meu brother Mano Walter. Roda aí porque essa matéria tá bacana demais. O sétimo Festival da Mandioca em Lagarto é um sucesso. São quatro dias de muitos shows. Bandas que tomam esse palco e trazem essa energia do São João. E olha, quem são vocês que acompanham o Canal Elétrico. Gente, tem muita coisa rolando nessa festa maravilhosa que vocês vão saber agora. Eu vou contar tudinho pra vocês. Gente, Lagarto também tem eles. Diane, Linze, Dedé. Eles arrasam. Que show maravilhoso. E já sabem, né? Eles também são sócios do Canal Elétrico. Digo isso, né? Fala um pouquinho, Dedé. Mais uma vez a gente tá aqui junto, mas o povo gosta de vocês. A gente vê que tem uma energia maravilhosa. É um casal top. Vem pra cá, mulher. Vem cá. Vamos falar junto. Fala um pouquinho dessa experiência de estar aqui em Lagarto nesse sétimo festival. É muito bacana, né? Porque Lagarto, a gente chegou em Sergipe através de Lagarto em 1994, na favorita de Lagarto. E desde então, esse carinho que Sergipe adquiriu conosco, a gente devolve em dobro esse carinho, porque é muito bacana. Sergipe nos acolheu. A gente tá completando quase 30 anos de carreira. E desses 30 anos, nós vivemos 26 em Sergipe. E Lagarto sempre nos recebeu com muito carinho. E o cara que nos apresentou a Sergipe foi Fabiano Oliveira, Canal Elétrico. Cabeção, menino inteligente, né? Levou a gente pra casa de Chousa Augusto, lá em Aracaju, antiga casa de Chousa Augusto. Então, desde então, a gente se tornou um sócio. Eu e a Jane Liz, um sócio de Fabiano, estamos nessa parceria até hoje, né? Estamos agora fazendo a abertura oficial dessa fase do festival, que é a apresentação de grandes artistas nacionais. E muita gente já na cidade de Lagarto, a região centro-sul toda movimentada, o comércio é aquecido, uma média de 50 mil pessoas aqui na praça de eventos. Essa que é a maior edição de toda a história do Festival da Manioca. Eu fico muito feliz, ao lado da prefeita Ilda Ribeiro, de estar podendo apoiar esse evento. Muita alegria, é a nossa cultura, é a força do nosso Nordeste. E eu tô aqui pra dançar forró, pra curtir e pra celebrar a cultura do povo sergipano. Essa festa é feita pra todo o Estado. Nossos queridos lagartenses, nosso povo, é um povo muito acolhedor. Então, a gente sempre falou aqui que estávamos esperando toda a população de todo o Estado. E olha só, galera do Canal Elétrico, você que está ligadinho aí em tudo o que acontece, né? Nesse forró gostoso aqui, nesse festival da Mandioca em Lagarto. Quem tá aqui do meu lado? Samira Chou, que arrasa. Mais uma vez, né? Comandando o palco aqui em Sergipe, aqui em Lagarto também. Esse público que já tá te esperando. É emocionante, né? É muito emocionante, né? Hoje, no horário mais cedo, a galera tá acostumada sempre a me ver amanhecendo. E hoje a gente veio no horário que dá pra família inteira vir. Então, eu tô muito feliz. Mais um ano em Lagarto, aqui na festa da Mandioca. Só tenho gratidão ao povo sergipano, a todos de Lagarto. E também andam mais. E também andam mais. E também andam mais. Se não eu te esqueço de ter o nosso amor. E também andam mais. Me beija mais, cuida mais, me abraça mais. Se não eu te esqueço de ter o nosso amor. É só pra te avisar. Quem tá feliz aqui? Joga a mão pra cima e grita show, show, show. Esse é o meu show, esse é o meu show. E atenção, galera que acompanha o canal Elérico. Agora, sabe quem tá do meu lado? É ela que foi escolhida entre as dez finalistas para ser a rainha do 7º Festival da Mandioca. É a Larissa Melo. Já está belíssima e representando bem, né Larissa? Com certeza, gente. É um enorme prazer poder representar a minha cidade. Ficou muito orgulho de ser lagartense. Já quero agradecer e convidá-los a todos vocês para que vocês tenham presente. Tá bastante animado. Tá de parabéns a organização. A segurança também tá muito boa. E a animação desse São João aqui em Lagarto tá muito boa. Estou amando a festa, vim com as amigas e estou curtindo bastante. Ah, a festa daqui de Lagarto sempre é boa. Todo ano eu venho pra aqui. Acho que esse é o terceiro ano consecutivo que eu venho e eu adoro a festa aqui. Ah, tô muito feliz de estar aqui nessa festa maravilhosa aqui em Lagarto. É muito boa essa mistura, né? Saber que a música sertaneja tá entrando aqui no Nordeste. A música nordestina, o forró, entra lá no Sul também, lá no Centro-Oeste. É muito legal essa mistura de ritmos. É muito bom sempre que vem fazer show pra cá no São João, que a galera tá sempre muito animada. É uma data muito especial no ano. As pessoas ficam esperando o São João. Então, tô muito feliz de estar aqui em Lagarto. Tem 50 mil pessoas aí esperando o show. Curtindo os shows de outros grandes artistas que estão tocando aí. Então, espero voltar muitas e muitas vezes ainda pra cá, pra Lagarto. pra todo o estado de Sergipe, né? Esses dois aqui são duas feras da música brasileira. com mais de 30 anos já de carreira, fazendo o povo se apaixonar. É isso. Bruno e Marrone de volta a Sergipe. Estavam aqui agora no começo do mês de junho, em Itabaiana e agora aqui em Lagarto. Sergipe já no coração aí de vocês. Demais. A gente tem uma história gostosa já com o Nordeste, já há mais de 15 anos, né? Desde 2000 que a gente vem fazendo o show, desbravando essa região do Brasil, que é uma região muito gostosa, muito regionalista, música, que a gente custou entrar aqui. Mas quando a gente entrou com a nossa canção romântica, as pessoas gostaram demais. Dormiu na praça, ficou no coração. Estavam as rosas, vai dar namoro e outras canções. A gente só tem que agradecer por estarmos aqui e mais uma vez o convite de podermos cantar aqui em Lagarto. A gente tem que agradecer por estarmos aqui e mais uma vez o convite de podermos cantar aqui em Lagarto. A gente tem que agradecer por estarmos aqui em Lagarto. senão fica sofrendo sozinho, não dá, né? Quem casa chorando no quarto? Sétima edição do Festival da Mandioca em Lagarto. Sem dúvida, é um evento que atrai gente de todo canto do estado e até de fora dele. Aqui comigo o secretário de comunicação do município, Rafael Calvão. Rafael, a prefeitura investiu, é claro, em divulgação dessa festa para poder atrair toda essa galera, né? Verdade, foi um investimento, acho que um dos melhores investimentos que a prefeitura já fez, pelo fato de ser um investimento alto, mas ao mesmo tempo ele traz um retorno muito grande para a cidade de Lagarto. Só com um evento como esse, gira em torno de mais de 20 milhões do mercado de Lagarto. O mercado aquece, o comércio aquece, você gera emprego direto, indireto, ambulantes, mas todo mundo curtindo e também se beneficiando de um evento tão grande como esse. Cintura fina, essa banda dispensa apresentações aqui com ela, linda, da Márcia Glover, Neto Marques, eles que botaram a praça de eventos dos mercados centrais de Aracaju abaixo na abertura do Forro Caju e agora trouxeram toda essa energia aqui para a Lagarto. Márcia, showzão hoje aqui também, né? Com certeza, a gente fez um repertório, a gente passou um mês ali fazendo repertório para a galera, justamente para isso, para todos os lugares que a gente chega, a gente faz o que a gente sabe fazer de melhor. E não vai ser diferente aqui não, bebê, viu? Sétimo Festival da Mandioca em Lagarto, é um bom bando, e é claro, você conferindo tudo aqui na tela da TV Atalaia, no canal Neto. Agora, você chegou aí com um show de tinta, tira fina, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. É, dona Ivi tá ali dando tchau, muito simpática a Ivi, né? Muito, muito, maravilhosa. Essa Ivi é maravilhosa. Demais. Então, hoje é dia de São Pedro, ela disse que vai arriar a fivela. A Ivi dos meus pecados, vem Ivi, vem Ivi, vem Ivi. Vamos lá com Mariana Fagundes. Tá espalhando por aí que eu me esfriei, que eu tô mal. Eu tô o quê? Eu já fiz oi te esquecer. Ai, ele tá achando que eu ainda lembro dele. Dá um toque nele e fala assim, meu filho, passado fica atrás, eu tô no começo. Não aceito o nosso fim, já desespero. Eu não aguento quando eu vejo esse swing aqui assim, ó. Ela tá dançando. Tá me queimando. Ai, ai. Vai, morena. Ensina o Mato Grosso do Sul. Aí, ela já abre o braço, ela abre o braço, assim, ó. Cara amarrada, não apaga sentimento. Tá se modé por dentro. Tá se modé por dentro. Tá espalhando por aí que eu esfriei, que eu tô mal. E eu tô sem sal. Realmente eu tô. Eu já fiz oi te esquecer. Tá espalhando por aí que eu esfriei, que eu tô mal. Sem saudade de você, eu já fiz oi te esquecer. Sem saudade de você, eu já fiz oi te esquecer. Ei! Hoje eu vou parar, fica de marola. Senta pro chefinho do jeitinho que ele gosta. Vai ficar chapado e vai gostar depois das horas. Toma, 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 toma. Ei! Toma, 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 toma. Hoje. Fica de marola. Senta pro chefinho do jeitinho que ele gosta. Vai ficar chapado e vai gostar depois das horas. Toma, 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 já gostosa. Hoje no baile da P.A.U. que vai rolar. Meus amigos já estão cada um com sua missão. Traz o lance que eu já tô com o meu copo na mão. E o que? Hoje. Fica de marola. Senta pro chefinho do jeitinho que ele gosta. Vai ficar chapada. Toma, 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 toma. Toma, 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 toma. Hoje. Eu vou parar, fica de marola. É a pegadeira. Vai ficar chapada e vai gostar depois das horas. Toma, 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 toma. Tchau, tchau.